Oi gente, bom dia! Hoje é o nosso sexto desafio e daqui a pouquinho eu vou lá me pesar pra me ver quanto que eu tô pesando. Apesar de que eu queria deixar bem claro aqui, gente, o desafio não é pra perder quilos, mas sim pra perder barriga. Então pode ser que o meu peso não vai alterar porque eu tenho mais músculo, né, eu treino e tal. Mas o importante é que minha barriga diminua, então eu acho que ela diminuiu muito e isso já tá contando. Eu até fiz as medidas também, depois eu vou ver se eu acho pra mostrar pra vocês quantas medidas que eu perdi de barriga. Mas assim, não é que eu tava barriguda também, eu nunca fui barriguda, eu tava mais era inchada e não tava bebendo água direito. Tava uma barriga um pouco inchada porque eu tava comendo muito carboidrato, tava muita alergia, enfim. Também gordurinha na barriga, né? O que é que não tem? Enfim, então é isso. Vou preparar aqui o café da manhã. Hoje eu tenho carboidrato completo, não só metade, mas eu posso comer se eu quiser duas fatias de pão. Só que, como eu falei, né, alergia que eu prefiro evitar. Gente, mas lembrando que as quantidades que eu como, não é que vocês têm que comer essas quantidades, tá? Porque veio a menina aqui reclamar, falando que eu tô fazendo dieta pra fome. Primeiro que eu não tô fazendo nada pra vocês copiarem, vocês não têm que fazer igual a mim. Eu estou mostrando a minha dieta que o Lucas passou pra mim e os meus resultados. Então se as minhas porções pra vocês parecem que tá passando fome, não faça, tá? Não assista os vídeos se você não gosta. Porque assim, as quantidades que eu como, pra mim é o suficiente, tá? Eu não consigo comer mais do que isso. E eu na minha dieta, eu tenho muito mais quantidades, eu expliquei já pra vocês. Então no café da manhã, por exemplo, eu tenho muita coisa. Eu tenho iogurte, 170 gramas de iogurte, eu tenho 100 gramas de fruta e eu tenho a proteína. Então assim, eu posso comer muita coisa, tem pão, eu posso comer muita coisa. Só que eu não como, porque eu não consigo comer muito. Eu sempre fui uma pessoa assim que não é de comer muito, que não consegue comer muito. Então imagina aí, se eu sou uma pessoa que nem consegue comer muito, nem come muito. E eu cheguei aos 55 quilos, porque eu tenho problema de tireoide e eu tenho problema de ovário policístico. E todas essas coisas aumentam, né? O índice glicêmico. Então imagina se eu não ficar atenta, né? Aí danou-se. Então, né? Se você quer, não é só esse negócio de que tem gente passando fome e você ir comendo pouco desse jeito. Eu como pouco, não é. Então se tem gente passando fome, você quer fazer a sua boa ação, você vai no mercado. Compra na sacola de compra e leva pra essa pessoa que passa necessidade. Porque eu já faço a minha parte, tá? Eu tô bem assim, com a mentalidade tranquila, que eu faço a minha parte. Eu não tô passando fome, eu como o suficiente pra mim, entendeu? Eu não vou ficar saindo comendo, que tá esse tanto de tranqueira, esse tanto de coisa. Sendo que depois eu vou ter um problema de saúde, que vai ser bem pior pra mim. Enfim, fazer um café. Eu vou comer, gente, duas torradas no lugar do pão. Porque o pão me dá mais alergia do que a torrada. Bora ver. Já tem mais de uma semana que eu não como carboidrato. Uma semana, mais ou menos. Eu acredito que não vai me dar tanto problema. Proteína e café. Gente, eu vim pra academia, só que hoje é quarta-feira e hoje tem a feira. E essa academia que eu vou, não tem estacionamento. Então assim, tá tudo lotado, eu não achei nada. Tô esperando liberar uma vaguinha aqui. É, apagamento. Que é próxima academia, né? Aí se eu conseguir, eu vou. E aí, hoje eu tenho treino superior, que eu não fui ontem. Aí eu vou fazer superior e vou fazer cardio e abdômen. Só que eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo lá. Aí se eu não conseguir fazer tudo lá, eu mostro em casa o treino de abdômen. Olha só, hoje como é que tá lá. Tá um dia um pouco feio, né? E é isso. Esperar aqui, ver se alguém sai, né? Gente, eu fiquei esperando. Até liberar um lugar. Liberou. Eu corri e peguei. Apaguei logo duas horas. Assim eu faço tudo na academia. Consigo fazer tudo. Enfim, tá um muito, muito frio. Bora que bora. Olha só, minha academia é posicionada num lugar ruim. Não tem estacionamento aqui. Não pode estacionar esses carros aqui. Tudo pega muito, ó. E eles não... Tá nem aí, viu? Ó, aqui tem estacionamento, mas está sendo normal. Enfim, minha academia ali na esquina. Não tem estacionamento aqui, né? Bom, gente. Cheguei em casa e acabei de fazer os abdominais. Porque lá na academia não deu pra fazer porque eu fui fazer endocardio, fazer esteira. E aí, quando eu fui descer pra fazer os vídeos, os abdômen, né? Porque eu tinha que treinar abdômen também. Tava ocupada a sala porque era hora de boxe. Então a academia ali é um pouco pequena e não tem tanto lugar pra fazer abdominal assim tranquila, né? Tinha, mas eu não conseguia filmar. Mas eu queria filmar. Eu falei, não vou fazer duas vezes abdominal, né? Aí eu fiz diretamente aqui porque eu tenho um tapetão aqui na sala. Também posso ir fazendo aí em cima se eu quiser. É bom. Agora vou preparar o almoço porque já é meio-dia e dez. Só que como a gente come mais ou menos meio-dia e meia, uma hora da tarde, tá cedo ainda. Porque hoje a gente tem que sair mais tarde. Porque hoje é aniversário do meu esposo. E a gente vai encomendar o bolo pro final de semana, né? Porque eu tenho uma refeição livre na semana. Só que às vezes eu não faço. Só que essa semana eu vou fazer, né? Porque tem bolo... Quem é que não gosta de comer, né, gente? É. Então, é isso. Depois a gente se vê. Tô fazendo, gente, uma caponata de verdura. Aqui tem abobrinha. Abobrinha não. Tem berinjela. Pimentão. Azeitona. Sim, tem abobrinha também. E... O que eu tô fazendo é a carne aquela que eu fiz no vídeo de ontem, pra quem assistiu. Aí eu vou comer esse com a carne. Gente, almoço tá servido, tá? Mais uma vez. É pouco, mas pra mim é o suficiente. Depois eu como a banana e tá ótimo. Gente, não tem nada de saudável aqui, ó. Tudo doce. Coisa gostosa. Peguei um chá de limão. Pra não ficar sem comer nada. O povo tudo vai comer, né? Passeio na minha loja preferida. Bom, gente, eu cheguei em casa. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que é que eu vou jantar. Mas antes, vou mostrar as comprinhas. Eu comprei essas tulipas aqui, ó. Coloridas, pra mim colocar em um vaso no quarto. Não é de verdade, não. Comprei esse negócio aqui, que é um cestinho de colocar roupa suja. Eu já tenho um, só que eu precisava de mais um. Porque tem três banheiros nessa casa, né? Eu comprei um bonsai. Olha que bonito. Esse aqui é de verdade. Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha nele. Porque não temos planta de verdade nessa casa, né? Só de mentira. E mesmo assim, né? Precisava de uma plantinha. Aí a gente comprou uma decoraçãozinha aqui na Maison do Monde. Pra fazer aqui depois um cantinho aqui de aula. Aqui tem umas bagunças que é tirar e colocar a decoração. Aí a gente comprou esse tigre com um papagaio em cima. Olha que bonito. Esse negócio aqui, que é de colocar a própria coisa de escritório. Essa plantinha, que ela é falsa, não é de verdade. E essa outra plantinha aqui, em metal, que é de mentira, né? Claro. Vocês já sabem. Então depois eu vou arrumar o cantinho. Não sei como é que vai ficar, eu mostro pra vocês. E também compramos na Maison do Monde coisa de casa, assim. Comprei esses copos aqui, ó. São taça. Como é que fala em português? Acho que é taça. Foi cinco euros cada um. A gente comprou três. Porque aqui a gente faz tudo de três. Porque aí eu, a Aura e meu irmão. E aí a gente tem um kit completo de seis, mais de seis lá em cima. Se tiver mais gente, né? Então são sempre três. Assim a gente todo dia troca de copo diferente, tá vendo? Esse aqui tá sujo. Aí tem esse aqui. Aí agora vai ter esse também. É couve-flor e uma bistequinha de porco, tá? Essa aqui é uma bisteca magra, mais ou menos, né? Bom, gente, dia seguinte, como sempre. Que eu esqueço de finalizar os vídeos. Então hoje eu vou gravar o sétimo desafio, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica no gostei. Eu já vi umas ideias de vídeos bem legais pra fazer pra vocês. Porque eu quero, né? Focar bem no meu físico esse ano. Porque tá chegando o verão. Então, eu já tenho dois anos que eu não vou na praia. Esse ano eu quero ir na praia. Então eu quero estar bem comigo mesma. Então eu vou fazer outro desafio que eu vi no meu aplicativo do meu Apple Watch. Que tem apagamento, mas eu paguei tudo pra me fazer pra vocês. Que são vídeos tipo de cardio por 30 dias. Aí tem algumas outras coisas pra perder gordura... Gordura da... Como se diz? Pra perder a gordura lateral aqui, os pneuzinhos, por 15 dias. Tem também vídeos pra superior. Pra você fazer treino de braço. Pra perder a gordurinha no braço, aqui nas costas. Então eu achei bem legal e eu pensei em fazer pra vocês que eu mostro esses treininhos. Mostro algum suquinho detox, alguma coisa assim. Pra ajudar, né? A perder a gordurinha. Então me fala aí se vocês querem. O que eu vou fazer. Assim que terminar esse, eu começo o outro. Mas eu vou tentar colocar também outros vídeos. Sem ser só de dieta, de treino. Porque era pra ter postado nesse e eu não consegui. Mas eu vou postar. É isso. Beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto